É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barco